Faz muito tempo que a gente se conheceu, já faz quase sete anos, mas eu não precisei de muito tempo pra ter certeza que um dia esse dia ia chegar. Logo no início eu já sabia que você era a mulher da minha vida. E cada dia eu vejo que você faz de mim um homem melhor. Meu príncipe, desde que te conheci já passamos por muita coisa juntos. Primeiro, aprendemos a nos amar e respeitar, já que de cara, infelizmente, descobrimos que em questão de afinidades tínhamos muitas controvérsias. Cor preferida, preferência musical, temperatura ambiente, enfim, muitas divergências. Porém, em contraponto, eu encontrei em você o meu melhor amigo. Hoje eu não concordo que os opostos se atraiam. Afinal, a gente tem que ter alguma afinidade, né? E com isso eu pude perceber o quanto você me faz falta, o quanto eu te amo. Seria muito ruim viver sem você. Léo, eu te amo mais do que o sol, do que a lua, do que as estrelas e do que as formigas. E com isso eu te amo. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada, vila. Oh, just you, just you, just you, just you Hear me out, hear my feelings out loud I'm running over the clouds to you Blue moon, it's shining there for us now It's following us around the room You, just you, just you, just you, just you You, just you, just you, just you, just you Sunset, I've waited for you all day I've waited for you all day My love I'm running over the clouds Obrigado.